Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Tia Gessivânia da creche Pedro Luiz de Souza e hoje é sexta-feira 27 de novembro de 2020 e o tema da nossa aulinha de hoje é Meios de transportes aquáticos Vocês sabem o que são transportes aquáticos, crianças? Ah, isso mesmo, muito bem! São aqueles transportes que andam na água Que legal, né crianças? Agora vamos assistir um vídeo para vermos melhor e conhecer os meios de transportes aquáticos Vamos lá? Olá amigos, hoje vamos aprender os meios de transporte aquáticos O barco a remo é uma embarcação pequena, geralmente utilizada em águas tranquilas e pouco profundas Os barcos têm uma nave maior e geralmente são utilizados em grandes rios ou no mar Podem transportar pessoas ou mercadorias e a pessoa que dirige os barcos é o capitão Os botes são pequenas embarcações que normalmente são infláveis, têm um motor pequeno e são muito leves São muito utilizados para resgates no mar Os caiaques são pequenas embarcações compridas para poucos tripulantes Para que elas se movam, temos que utilizar os remos Cuidado para não caírem na água Os veleiros são barcos que se movem graças ao impulso do vento nas suas velas Eram os barcos dos antigos piratas Que divertido! Isso é um jet ski É uma embarcação a motor para navegar muito rápido sobre a água Pode ir uma ou duas pessoas nele E para o fundo do mar? Sim, é um submarino É uma embarcação capaz de ir debaixo da água Existem alguns submarinos que são tão grandes Que os tripulantes podem viver meses sem sair à superfície Este é um transatlântico São os maiores barcos do mundo Podem percorrer longas distâncias pelo oceano Servem principalmente para transportar mercadorias Vamos revisar os transportes aquáticos que aprendemos hoje Barco a remo Barco Bote Caiaque Veleiro Jet ski Submarino Transatlântico Muito bem, marinheiro! Agora que já conhecemos alguns dos transportes aquáticos Vamos para a nossa atividade de hoje Para a nossa linha de hoje Você vai precisar de alguns materiais Que vai ser esponja Que pode ser esponja de lavar a louça Vai precisar de canudo Pode ser canudo Palito de picolé Ou palito de churrasco O que você tiver em casa Tesoura E uma folhinha de papel Porque nós vamos construir um barco Você vai recortar a esponja nesse formato aí De triângulo Para dar um formato bem legal ao nosso barco Que vai ser confeccionado Em seguida você vai pegar Vai fazer um furo Ao meio da esponja Para colocar o palitinho no meio Em seguida você vai fazer um triângulo E vai colar no palitinho Que está enfiado na sua esponja Depois o seu barquinho vai estar pronto E é só brincar e se divertir Você vai pedir para a mamãe colocar Uma bacia com água Para você brincar com o seu barquinho E essa foi a nossa aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de mandar aquela foto Ou aquele vídeo bem bonito Para o grupo da professora de vocês Até a próxima aula Tchau Tchau